Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou Cristiano Chaves, promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, professor de Direito Civil aqui do SES. Estamos aqui hoje juntos para falar do Namosca, o Namosca voltado para o concurso do MP de São Paulo. Na verdade, já há muito tempo eu mantenho aí os estudos em dia, os indicativos de para onde estão caminhando as tendências, as possibilidades exatas de concurso. É exatamente isso que eu vou lhe falar agora. Já acompanhando o concurso do MP de São Paulo, eu lhe chamo atenção para os pontos mais relevantes. Em primeiro lugar, lembrar que é da tradição do MP de São Paulo perguntar sobre parte geral. Direitos da personalidade, pessoa física, pessoa jurídica, desconsideração, prescrição e decadência em negócio jurídico. Estes pontos relativos à parte geral, pessoa, natural, pessoa jurídica, direitos da personalidade, negócios jurídicos, prescrição e decadência. Estes pontos sempre presentes. Só por curiosidade, no último concurso de 2015, foram quatro perguntas. Pessoa natural, pessoa jurídica, prescrição e decadência em negócios jurídicos. Sempre importante, sempre importante, pode apostar suas fichas. Na mosca, vai de novo, parte geral. Mas não é só essa mosca não. Tem mais uma mosca para você matar comigo. Direito de família. Regime de bens, dissolução do casamento, alimentos, alimentos, adoção, foram pontos que caíram no concurso mais recente. Sempre presente também direito de família. Muita novidade na jurisprudência do STJ sobre alimentos, sobre dissolução do casamento, revisão, regime de bens. Portanto, fique ligado no movimento, fique atento porque é certeza que vai cair direito de família de novo. Na mosca. Tem mais. Não deixar de estar atento também às sucessões. Primeiro, pela mudança do Supremo Tribunal Federal, aquela mudança em relação à sucessão do cônjuge do companheiro. Mas não só isso. É que, no concurso anterior, o MP perguntou sobre sucessão legítima e sobre sucessão testamentária. Legítima e testamentária. Muito provável. É muito provável que, novamente, nós tenhamos perguntas sobre sucessão. Em especial, a sucessão legítima exatamente por conta dos efeitos decorrentes da decisão do Supremo Tribunal Federal, equiparando a sucessão do cônjuge, a sucessão do companheiro, a sucessão do cônjuge. Portanto, fique atento. Mas não só isso. Perguntas sobre indignidade e deserdação sempre são importantes em concursos do MP. Claro, porque indignidade e deserdação, às vezes, também correspondem a tipos penais. Fique atento, tá? Então, parte geral, família e sucessões, com certeza vão cair na mosca. No último concurso de 2015, o mais recente, não se perguntou, porém, sobre direitos reais. É aqui que eu quero colocar as minhas fichas. Acho que pode ser uma pergunta para o novo certame. Não caiu no mais recente. Nada se perguntou sobre posse, possessórias, uso capião. Tem aquela modificação em relação ao uso capião administrativo, ao uso capião em cartório. Pois é, tem uma modificação. Agora, o silêncio dos interessados presume a que essência e não mais negativa de vontade é uma mudança imposta pela mesma lei que criou o direito real de laje. Pois é, pode cair laje. Pode cair o uso capião administrativo que tem regras novas e recentes no sistema jurídico brasileiro, além das perguntas sobre uso capião, posse e possessórias, que sempre foram tradicionais. Adicionais. Responsabilidade civil é outro tema que está sempre presente. Vale a pena você fazer uma revisão sobre essa matéria. Parte geral, família e sucessões. Certeza. Reais e responsabilidade civil, um bom caminho. Siga por aí, porque o seu sucesso vai chegar aqui conosco, junto no CES.